Tem na... na... no Kids. Peguei, peguei um no... nas armas. Peguei, peguei. Kids, peguei Kids. Peguei a música. Peguei, peguei, peguei. Nossa, que balinha! Garagem? É. Nossa, olha o cara aqui, velho. Nossa. Mas que lindo! Tá lindo! Tá lindo! Tá lindo! Você vê só. Ssssshhh. Ssshshh! Ssshh! 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 Ssshhh! Sssshhh! Ssshhh! Jogo muuuito! Sssshhh! Sshhh! 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 Não se preocupe, apenas nós Se você descobrir, nada que eu não quero te dizer Não, pois é tão frio Por que você aqui E eu estava me deixando Peguei o Jacal Peguei o Blackbeard Peguei Ribana Rapaz, sou balinha Peguei, peguei Peguei, peguei Tô sozinho? Como assim, véi? Ai, imocente Ai, imocente Peguei-se Peguei bem O que é isso? Nossa, que balinha aqui, mano. Peguei o Jaguar. Meu Deus, joga uma flash. Ah, não! Deu beijado, de beijado. Tem granada aqui, cara. É nóis, que briga. Como ganhar essa? O cara não joga aqui. É chamado nosso, gente. Tem um granado. Tem um granado, gente. Tem um granado, gente. Tem um granado aqui, mano. Nossa, que balinha. Já passou, já. Ela estragou meu 4K, mano. Vai ter que recarregar, hein. É boa, né? É boa, galera. Ah, querido. E aí Nossa Cinco canzinhos Obrigado.